Como no romance Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia E eu disse cheese e de close, close Fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou, me ofereceu um drink e me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então ficando full Como no cinema Me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz Eu feito uma gema Me desmelinguindo toda o som dos blues Abusou o do Scott Disse que o meu corpo era só dele aquela noite E eu disse please, chale no decote Disparei com as faces, rubras e febris E voltou no derradeiro show com dez poemas E um buquê Eu disse adeus, já vou nos meus Pra uma turnê Como amar esposa Disse que agora só me amava como esposa Não como estar Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais tease Nunca um bezelf pelunca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais tease, nunca um espelunca Uma rosa nunca, nunca mais feliz Nunca mais feliz Nunca mais feliz Nunca mais feliz Nunca mais Nunca mais feliz